Cê vó! Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é? Vai! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Tema! Vai! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein? Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia Simbó Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar Plomo na balada Plomo na balada Plomo na balada Plomo na balada Dominic Record Franklin Internet Esto es lo que está No me hable de Rotten Ubica que lo que comi metale Oye De llega J.M.R. No te metas con nosotros Palomo No te metas con la gente Que te pueden dar plomo Suéltalo Joaquim J.M.R. J.M.R. PRock M و Rap J.M.Raw J.M.R. M M I S Tchau, 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 tchau. Abrígate 9 Brrrraile Probalo Uma coisa bem Que lo que Blomo 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 Blomo, 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 blomo. Blomo, 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 blomo. Quando eu comece, eu não comece a verana. Vale ótica, agora, fire style. Se tumba a nota, tu tá claro que mi rim é mais longa. Quando tu vieras, Joaquim. Blomo, 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 blomo. Blomo, 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 blomo. Blomo, 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 blomo. Blomo, 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 blomo. Se ubica que lo quemarito, yo camino con mi hielo de los metales. Una vaina bien el baqueo o el beat. Darme un record. Una vaina bien suelta, lo Joaquim.